Bom pessoal, é isso mesmo. Cássia Kiss teria humilhado o garçom e causado a sua demissão. O episódio ocorreu quando o funcionário que estava em período de experiência teve que atender a veterana atriz Cássia Kiss. Bom, a atriz que vem se envolvendo em várias polêmicas foi denunciada pelo garçom Rodrigo Castelli por assédio moral. Nessa quinta-feira do dia 19 do Zoom, ele veio a público relatar uma experiência horrível que teve com o artista. Segundo o jovem, Cássia humilhou ele e causou a sua demissão em um renomado restaurante. O episódio ocorreu quando o Rodrigo, que estava em período de experiência, teve que atender a veterana Cássia Kiss. Bom, ele chegou a relatar e falar um pouco sobre o caso. Ele disse, eu era veterano, eu era um garçom de um restaurante e recebia muitos famosos lá. Mas nesse dia, eu recebi Cássia Kiss e ela me humilhou, contou ele. Pra quem não sabe, ele já trabalhava no restaurante, mas ele tinha sido dispensado pelo fato de o restaurante estar em reforma. E ele voltou lá com um novo cargo. Mas tudo começou quando o Cássia Kiss chegou ao restaurante e recebeu o cadáver nas mãos. E o garçom, do garçom, ela disse que já sabia o que queria, mas perguntou se o ovo, se a gema que tinha no ovo era vermelha. Usava, era vermelha. E ele chegou a dizer, eu tive que ir no chefe e perguntar. Eu voltei e falei pra ela. Só que ela veio com outra pergunta. Se o ovo era galado. Ele chegou e foi no chefe e voltou e disse sim. Quando ela, foi então que ela humilhou ele, gritando e falando que ele não merecia estar no trabalho ali. E que ele deveria procurar outro emprego. Falou um monte de coisa e desabafou. E jogou na cara dele. Desabafou o Rodrigo em uma publicação. Castelli ainda conta que 10 dias depois foi mandado embora do restaurante. Já que ainda estava no período de experiência. Depois do seu desabafo nas redes sociais. O garçom relatou ter recebido ameaças pessoal. É isso mesmo. Ameaças de pessoas que acusam de ter sido comprado. Ele chegou a dizer. Na verdade eu só desejo que ela seja uma pessoa mais feliz. E pare de querer humilhar os outros. Concluiu o Rodrigo. Pessoal, eu acho isso desnecessário. A pessoa está trabalhando. A pessoa está se dedicando. Ela está se esforçando. E vem outra pessoa e menospreza ela. A pessoa estava em fase de experiência no trabalho. E vem alguém e tira o emprego. Que ela batalhou tanto para estar tentando conseguir. E isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Eu queria saber até onde esse Brasil vai chegar. Até onde esse mundo vai chegar. Mas esses artistas fazem as coisas e nada. E a maioria das vezes passa ileso. Infelizmente o jovem perdeu o emprego. Mas as coisas não ficou boas para a caça também. Acabou repercutindo. E quem sabe o que pode acontecer no futuro. Ele processou ela. E só a gente vai saber no futuro o que vai acontecer. Se o processo vai validar e ela vai ser presa. Ou lá o que sabe. O que vai acontecer. Mas se você ficou até aqui. Já se inscreve no canal. Aceme o sininho de identificação. E se você gosta desse tipo de notícia. Comente bastante nesse vídeo. O que você achou desse tipo de polêmica. E eu queria saber a opinião pessoal de vocês. Se você ficou até o final. Até o próximo vídeo.